Que o seu Espírito Santo possa nos influenciar, papai, colocar as palavras certas nas nossas bocas. Eu amo o vovô! Parabéns, vovô. Feliz dia na igreja. Obrigada. Beijo, tchau. Papai do céu, ele é doente, então beijo pro vovô e o vovô e o vovô e o joelho também. Pra cá? Pra cá, tá esse aqui. É... Peraí, deixa eu falar direito, né? Amor! Até aqui nos ajudou o Senhor. 50 anos servindo com muita alegria, com muita garra. E eu creio que você vai continuar fazendo tudo que você fez até aqui. Eu acho que você vai fazer ainda mais. E eu quero estar com você todo esse tempo, do seu lado. Cheia de vida, cheia de saúde, conquistando os sonhos de Deus. Que você diz, é fazer Deus sorrir. Te amo. I love you, pa chuchu. E pai, parabéns. Você é um vencedor, cara. Você é incrível. Você é... Você é um absurdo de pessoa. Você é... Você é quase um super-herói. Você tem as suas criptonitas, que te deixam fraco. Mas você é muito mais forte que as suas fraquezas. Você é um cara apaixonante. É... Você é espetacular. Você é um... Cara, você é... Você é um presente de Deus, pai. Para a nossa geração. Você... É a prova da superação. Da orfandade. Da solidão. Da pobreza. Dos traumas. Você é uma prova viva. De... De Jesus mudar a vida de uma pessoa. Você constitui uma família linda. Você tem netos maravilhosos. Esposa. Linda. Você casou com a mulher linda. Nossa. Você... Tem três filhos apaixonados pelo Senhor. Pai, você está de parabéns. Você é... Você é um exemplo a ser seguido. E... Eu quero mais uma vez dizer... O que eu sempre te falo. Faz o que você quiser, Valadão. Você pode fazer o que você quiser hoje. Porque você já fez tanto. Você é um cara tão... Tão conquistador. Você já conquistou tanta coisa. Você já... Nossa. Você já... Meu Deus. Você já realizou tantos milagres. Que Jesus continue te abençoando. Obrigado pelo seu amor por Jesus. Obrigado pela sua solidez. Obrigado pela sua paixão pela igreja. Eu te amo muito. Eu te admiro muito. E saiba que você pode sempre contar comigo. Eu estou aqui. A gente está junto. Caminhando. E a gente vai ver ainda muita coisa acontecer. Obrigado por... Obrigado por... Por ser tão trabalhador. Tão dedicado. E... E ser tão excelente naquilo que você faz. Né? Você... Você é demais. Te amo muito. Parabéns. Por esse jubileu incrível. O Senhor é espetacular. Te amo demais. Ei, pastor. Parabéns pelos 50 anos. Muito feliz de participar de 21 desses 50 anos. Que o Senhor está aí desde tão novinho. Começou, né? Tantos desafios com 22 anos. E uau! Até aqui o Senhor tem te sustentado. E eu oro para que venham muitos anos ainda. Que o Senhor continue com esse coração maravilhoso. Com essa disposição. Né? Com essa simplicidade. Com essa humildade. Com esse coração realmente que agrada a Deus. Eu te amo muito. E o Senhor é um exemplo. E uma inspiração para mim. Parabéns. E vovô, eu estou muito feliz por esses seus 50 anos de vencer na Lagoinha. Você é uma pessoa demais. Uma pessoa que me inspira muito. Tem uma história que você sempre conta para mim. Que é assim. Sempre marcou. Que é a história do bing-lilim. Que sempre que eu tinha medo lá na sua casa. Eu sempre ia na sua cama. E você contava a história do bing-lilim. Que é um macaquinho vermelho. Que mora lá na floresta amazônica. Que tem muitos amiguinhos. Então muito obrigado por tudo. Eu te amo muito. Você é muito especial. Te amo. Você gosta de fazer carinho na barba do vovô? E o vovô te dá a joy pra você brincar? Sim. Porque eu amo o covo. Então manda um beijo lá pro vovô. O que você quer falar pra ele? Eu quero que eu tenha louco amigo. É? E ficar na sua casa é porque o meu bebê vai ficar legal. Papai do céu. Jesus, por favor, abraçoe a vida do meu avô. Nossos avôs. Por favor, abraçoe a aniversário do nosso avô. Vovô mais. Por favor, faz ele viver mais. Ter uma vida boa. Por favor, Deus, almoçoe o nosso vovô. Mas a gente vai amar ele pra sempre. E assim te ama ele muito. Em nome de Jesus, amém. Pai, como eu sou privilegiada, como eu sou feliz em poder te chamar de pai, poder te chamar de amigo, conselheiro. Eu sou tão feliz nas minhas memórias de te ter na minha vida, sabe? O cheirinho do Senhor, o toque das suas mãos, né? No meu cabelo, na minha bochecha, no meu coração. Ser seu coração, né? Eu sou o coração do papai. Esse amor, esse legado, essa paixão que o Senhor tem por Deus em primeiro lugar. Que faz imprimir, assim, o DNA seu e que, assim, imprimiu dentro da gente esse amor por Deus acima de todas as coisas. A sua obediência, né? A sua disciplina, a sua coragem, a força que o Senhor sempre teve. São 50 anos, eu, nesses 50 anos de Lagoinha, né? Eu vivo com o Senhor há 38. Olha o privilégio que eu tenho. Olha o amor que eu tenho. De por toda a minha vida, o Senhor fazer parte, a mamãe, a nossa família. E eu te amo tanto, pai. Eu amo tanto o Senhor. Eu, assim, eu quero por toda a minha vida te honrar. Honrar com o meu coração. Te honrar com as minhas escolhas. Te honrar obedecendo a Deus, amando a Ele acima de todas as coisas. Fazer o que é certo. O Senhor sempre ensinou a gente a fazer o que é certo. A não levar em conta. O Senhor é alguém que perdoa. Então, eu aprendo muito com o Senhor. A sua humildade, sabe? A depender de Deus. Como é bom depender de Deus, né, pai? A depender dEle pra todas as coisas. A gente não precisa de depender de pessoas, de título, de banco, né? De dinheiro. Porque a gente depende de Deus. O Senhor ensinou isso pra gente. E o Seu amor, pai, vai além. Vai além só de um carinho. Vai pra vida toda. Eu, Felipe, as crianças, a nossa igreja. Tudo hoje faz parte de quem o Senhor um dia escolheu ser. Que bom. Que privilégio. Que alegria eu tenho de te ter na minha vida. Que gostoso de seu cheiro. Poder te dar carinho. Poder te dar amor. E o que o Senhor vai viver é muito, entendeu? Vai viver muito. Te abençoo com saúde. Te abençoo com visão. Te abençoo com paz. Em nome de Jesus. Que os seus dias, cada dia, né? Ao despertar, o Senhor seja renovado. Pra continuar inspirando a gente. Pra continuar marchando. Como guerreiro que o Senhor é. Como homem de Deus. Um homem de oração. E sementes, né? Que o Senhor nem lembra mais. Sementes podem ser de tempo, de dinheiro, de palavras. As suas sementes em Deus já tem muitos frutos maravilhosos. Mas ainda sementes que o Senhor nem lembra que plantou. O próprio Deus vai fazer realidade. E os frutos são muito frondosos, maravilhosos. E são frutos pra eternidade. Eu te amo, Pai. Ó. Um beijo. Vou agarrar você muito, 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 muito. E sempre dizer o tanto que eu te amo. I love you. Ui. Nossa, que delícia. Pastor, tô passando aqui pra te agradecer. Do fundo do meu coração, eu não tenho... É... Não tem nem como... Não existem palavras pra poder colocar aqui, né? O tamanho da minha gratidão pelo Senhor, pelo Senhor ter acreditado em mim. Eu já disse pro Senhor e eu vou deixar isso registrado aqui. Até o teu último suspiro de vida, eu vou te honrar. O Senhor acreditou em mim. E aí a gente vai continuando. Levando esse legado que o Senhor enxertou dentro da gente. O Senhor não simplesmente me deu uma esposa, não me deu apenas filhos, mas o Senhor me deu destino. O Senhor me deu propósito. E eu louvo a Deus por o Senhor ter acreditado em mim. Eu quero dizer que eu te amo e desculpa aí, às vezes eu sou meio diferente, mas meu coração tá totalmente envolvido num propósito único de honrar a Deus aqui na Terra e de honrar o Senhor e toda a história que o Senhor construiu. Eu sei que isso não é meu, não foi eu que comecei. Nada do que a gente tá vivendo tem a ver comigo ou simplesmente com a gente aqui no Rio de Janeiro. E a gente só quer ser fiel a tudo aquilo que Deus um dia colocou no seu coração. Nós te amamos e tamo junto, Valadão. Vamos viver mais 50 anos juntos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau! Pode falar? Pode falar? Pode falar? O vovô, o vovô, quando você acorda, ele tá fazendo cocô no banheiro. Eu já acordei com ele, soltando um pungo gigantesco no banheiro. O vovô faz isso. Aham. O vovô faz isso. Você também. O vovô precisa falar peito, o vovô fala pungo. O vovô fica mais legal que peito. Calma, tá gravando? Já teve um dia que os pintinhos agora já viraram galinha. Só que aí, teve um dia que a gente foi lá, foi pegar o pintinho, a galinha tudo correndo atrás da gente pra me pegar o pintinho. A gente pegou o pintinho assim, aí a gente foi pegar o pintinho na mão, aí a galinha começou a correr atrás da gente. E também! Tinha de cocô e volta, aí foi lá e tentou pegar o pintinho. A gente conseguiu pegar um, depois eu tenho que pegar outro, depois eu tenho que pegar outro, aí depois eu tenho que pegar outro, só que aí tudo fica no correndo atrás da gente, a gente pica. Também! aí a galinha foi lá e tentou picar. Você vai dar pra cuidar da sua irmã já, Mariana. Nesse dia... Sua mãe fala com a mão. Nesse dia... Nesse dia, sabe o que aconteceu? A gente pegou um pintinho, botou em uma casinha, de boneca, aí a gente botou meu celular pra ele assistir, ele ficou assistindo, a gente botou água lá, fez um monte de coisa, foi muito legal. E a Joy também, a Joy também. A Joy é engraçada, a Joy é engraçada da Joy, que ela fica se escondendo debaixo do sofá. E debaixo da cama. É que o sofá, ele é assim, você bota a mão assim, aí ele faz assim. Levanta. É, o sofá levanta aqui assim. E levanta aqui também, assim tudo dentro. Se a gente perceber, a gente acaba fechando ela. Sabe aquele sofá lá, de cima que eu levanto, aí aquele lá, aí a gente fecha, aí ela fica lá dentro parada, sozinha, tudo fechado. Depois a gente abre, encontra ela e tenta ficar, mas ela fica ali. Ela, ela quase um dia me mordeu. Respira. Tá, vai. Tá. Respira fundo e vai. Mas vai depois sem respirar, vai. Vai lá. O voo do meu coração, eu amo quando você dorme comigo, faz pudim em mim, eu também amo quando você brinca comigo, quando você é tipo assim, vê eu jogar bola, faz tudo que eu gosto, você faz tudo que eu gosto, você brinca comigo, você sempre fez tudo que eu gostei. Eu nunca tive um avô tão legal como esse, um avô que brinca tanto com a gente, um avô tão bom assim, e você é o melhor avô que eu já tive. você nunca deixou faltar nada. eu te amo, eu te amo tanto quanto eu amei o mundo, você é o meu melhor avô. e até pronto. Manda um beijão. Vovô, eu amo muito quando você tá comigo, eu amo muito quando você tá comigo, eu amo muito quando você tá perto da gente, eu sinto muita saudade quando eu tô longe, eu sinto toda hora, quantos dias eu vou ficar aí com vocês. eu fico com muita saudade, e quando eu vou embora, eu fico com muita saudade também. E eu lembro até hoje, quando a gente ficava brincando, lá na rua de mercearia, quando a gente ficava vendendo comida, e você ficava dando pra gente comida de casa pra vender. E eu amo também quando você assiste filme com a gente. E eu queria te mandar um beijo, porque eu te amo muito, você é o melhor avô do mundo. Um beijo. Vô, eu queria te dizer que tudo que você faz, eu amo, que você deixa eu fazer tudo, pelo que você sempre gosta de ficar com a gente, que você alegre a gente, que você ensina a gente coisas, que tudo que você faz é maravilhoso, que tudo que você entra na nossa alegria, tudo fica melhor. Ei, pai, Pois é, né? De 50 anos, de Lagoinha, 46 anos de vida eu tenho. Que privilégio ter estado nos seus braços, ainda bebezinha, nos seus primeiros anos de ministério, ter participado da construção, da primeira, da segunda, igreja, desse edifício tão grande, não só de tijolos, mas de pedras vivas. Visitar congregações em bairros tão simples, distantes, e fazer viagens, viagens tão lindas, nobres ao redor do mundo com o Senhor, Israel. Quantas vezes fui traduzindo para o Senhor pregar em outros países, e por onde eu passo? Encontrar favor, encontrar honra, porque eu sou sua filha. Encontrar sabedoria, quando preciso de um conselho. Encontrar também a sua flexibilidade, a liberdade que o Senhor sempre me deu, para te ouvir, mas escolher o meu caminho. As suas palavras de incentivo, de elogio, sempre dizendo, filha, você vai além do papai. Você é muito melhor do que o papai. Meu Deus! Mas sempre acreditando em mim, e sempre chamando aquilo que de melhor Deus colocou dentro de mim. Muito obrigada, pai. Como mulher no ministério, então, eu posso dizer que o Senhor nunca me toliu, mas sempre me incentivou. E há tantas outras mulheres que florescem em Lagoinha, por causa da sua visão tão aberta, tão inovadora, tão adiante do seu tempo, abrindo caminho mesmo como pioneiro, para que muitos outros ministérios vivessem aquilo que o Senhor sempre diz, Lagoinha é uma inspiração. E você sempre diz para mim, filha, seja uma inspiração, seja somente uma inspiração. Obrigada, pai. Obrigada. e estamos combinando, hein? Mais 50. Não é isso que o Senhor disse? Tem sonhos para viver até 100 anos. Então, vamos adiante ainda muitas décadas, muitos aniversários e celebrações. Te amo. Estou tentando honrar o discipulado, tão privilegiado, tão próximo de conviver com o Senhor, de ver o Senhor de joelhos no seu escritório, de ter lembranças marcantes, como eu e o Dedé brincando nos corredores e chegando no escritório e passando pelo umbral da porta sentindo a glória de Deus de uma forma tão grande ali dentro, onde o Senhor já orava. cairmos no chão arrebatados, termos visões celestiais. O Senhor lembra disso? Obrigada, pai, por me acordar nos domingos de manhã ao som das Suas orações, com a toalha na boca, tentando abafar o som, chorando, pedindo a Deus. Por cada pedacinho do funcionamento da igreja, cada ministério e grupo de pessoas que servem, são muitas as vezes, pai, que eu me lembro das Suas frases de sabedoria e quero seguir, seguir os Seus passos em todos os exemplos ministeriais que hoje eu e Gustavo à frente de uma igreja, a gente sabe, o pastor Márcio fala assim, estamos tentando e creio que estamos conseguindo honrar o legado que o Senhor nos deixou. Um beijo. Pastor Márcio tem 24 anos que eu me relaciono com o Senhor e eu vejo na sua vida a constância, vejo na sua vida o temor a Deus, vejo na sua vida a fé, vejo na sua vida uma paixão pelo caminhar com Deus e por fazer aquilo que Deus chamou o Senhor para fazer. Eu oro para que essa constância, essa perseverança, essa alegria, esse temor do Senhor, esse desejo de permanecer no caminho, alcançando as pessoas para que elas conheçam Jesus, esse desejo permaneça e que haja muitos e muitos anos para que essa história continue a ser contada. gente, ele gosta de contar as piadas, mas... isso é mais para a vovó. Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta, é bonitinho, é muito fofinho. O vovô, ele é, ele gosta muito de presente, ele gosta, eu acho que a linguagem de amor do vovô é dar, dar presente. Ele também gosta muito de carinho, de massagem, ele gosta também, mas tipo, acho que o dele para os outros assim é o presente, o dar. Ele gosta de dar para a gente sempre quando a gente sai assim um dinheirinho, a gente sai assim de casa assim e ele dá mó dinheirão assim, você nem espera assim e fala, vai lá, é para você comprar sorvete. Aí eu falei, mano, eu quero comprar sorvete, até comprar sorveteria, é tipo, é quase isso. Mas ele gosta de presente, ama dar presente. Tipo, eu quero uma boneca, ele fala, sim, eu quero um unicórnio, ele fala, sim, eu quero um urso, eu quero, ele fala, sim, ele fala tudo sim. Rapidinho, também tive um dia que eu estava no shopping, a vovó, a vovó, tinha dado 300 reais, aí a gente gastou tudo, aí a vovó, né, como ela foi no shopping, eu já tinha gastado todo o meu dinheiro, aí eu pedi, pedi, pedi muito para ela, aí ela comprou o que eu queria, mesmo assim, o dinheiro, porque eu tinha acabado, eu implorei para ela e ela deixou, foi muito legal, sim. Agora, o que você sabe na casa do vovô e da vovó, se o vovó pode fazer? Jogar futebol, usa a bomba do meu avô, usar, usar, jogar, jogar futebol dentro de casa, é, jogar futebol dentro de casa e correr de cueca pela casa. Não, também, e na piscina pelado. É, a gente já foi na piscina pelado, isso também a gente faz. Eu já fiz isso. A gente vai que nem o louco, pega a coberta, a gente vai lá assim, vai embora com a gente, vai embora na piscina pelado, a gente tira toda a roupa, a gente sai, corre na piscina, sai, pula pelado, vamos como se a gente fosse adoninha. Fica aqui peladão, fico livre. Vamos cantar a música que o Focomássio gosta muito, vamos? Qual que é? Quem chegou nesta casinha, quem chegou nesta casinha, quem chegou nesta casinha, o vovô do Rolô. Não é? O vovô da família. O vovô da família. A música que o vovô canta quando ele chegou, quando a gente chega lá, como é? Quem chegou nesta casinha, quem chegou nesta casinha, quem chegou nesta casinha, o vovô dos dentinhos. É a música mais especial. Ah, tem um truque do Matemacho que ele faz assim. Consegue ler sua mente. Descobrir o número. Então, pensa no número em 1 a 10. Pensou? Perfeito. Soma 2. Soma mais 5. Subtrai 4. Tira o número que você pensou. Tem 3. Sabe o que é legal? Que, às vezes, ele faz, tipo, um negócio vira outro. Tipo, ele faz meio que mágica. Tipo assim, eu duvido, eu duvido se fazer o 3 vira 5. Eu duvido você mexer só um, fazer, tipo, 5, dar 9, e tirar um palito. Tipo isso. Ele ensina um monte de coisa legal pra gente. Ele faz essas brincadeiras assim do pauzinho. Ele faz um que, que ele coloca os pauzinhos em todos os palitinhos juntos, assim, e bota água. do nada, todos eles encostam, assim, tipo, ele tem uns truques, assim. Ele só fazer, usar a caneta e fazer o número 1, número 2, número 3, na, na mesma mão que você tá. Aí, tipo, ele faz uma máscara que pega assim, faz assim, aí pega assim, pega assim, aí passa pra cima, finge, finge que tá crescendo o dedo e depois volta. Ele também tem um, um, um estojo que parece um livro e guarda os lápis que parece muito uma bíblia, mas na verdade é um estojo. Amar você, sempre ia ficar fazendo carinho nessa barba e ia dar um beijo pra você. Tchau. Pô, eu vou, obrigado por tudo. Feliz aniversário na igreja. Eu amo um tempo quando você faz as coisas que eu não, sempre faz, eu vou dar uma risada. obrigado vô, isso foi o melhor de todos. Tenha uma boa vida, por favor vô. A gente de vez no próximo verão. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau. Estarei pra sempre com você, pra sempre com você, está em pra sempre com você, pra sempre com você. Tchau. Amém. Amém. É o neto primogênito, hein? Aprendeu direitinho. Oi. Com vovô que não fosse. Mas com o incentivo do vovô, né? Esse aqui foi esse que me deu. Então um abraço no vovô. Mas tu aguentava segurar os dois pequeninos. Eu achei que eu sou em bicicleta. Ah, Vivi lembrou de uma muito boa. Começa, Vivi. Ao Senhor agradecemos. Aleluia. O alimento que teremos. Aleluia. Explica, Vivi, essa música. Que hora que o vovô canta? Que hora que o vovô canta essa música? Eu vou cantar essa música quando tá na hora do... Da comidinha? Da comidinha. É? Sempre antes de almoçar, de jantar e de comer. Igual de oração. Igual a oração dele, a musiquinha. Então vamos cantar de novo. Ao Senhor agradecemos. Aleluia. O alimento que teremos. Aleluia. O alimento que teremos. Aleluia. O alimento que queremos. Aleluia. É. Eu te abençoo. Com toda sorte de bênçãos espirituais Nas religiões celestiais Eu te abençoo Com toda sorte de bênçãos espirituais Nas religiões celestiais Amém Por favor, muito obrigado por tudo Você nos deu tantas coisas que a gente não pediu Só que a gente agradece por tudo Mesmo se a gente não pede, você sempre ama dar pra nós E a gente sempre agradece disso Muito obrigado, te amo Deus te abençoe Eu tô pegando inspiração aqui agora Eu tô me inspirando aqui Beleza Vovô Feliz, né, jubileu 50 anos aí na Lagoinha Eu tenho a honra de ser chamado de seu neto De seu primogênito, né O neto que te ensinou a ser avô Seu primeiro Aquela jabuticabira lá também Que você plantou quando eu nasci A gente conseguiu A gente já teve tantas memórias boas Assim, eu e você Sério, você Por muito tempo, assim, era só isso Eu só queria ficar perto do Senhor E agora que a gente mora longe É tipo Fica difícil, né Ficar apertado A gente vê você só pelo FaceTime Não dá pra gente Te dar o abraço Que a gente quer te dar Não tem como a gente Dormir com o Senhor na cama Junto mais Porque eu sou muito grande Mas sempre quando a gente vem Como o Benjamin falou Você sempre Sempre gosta de dar, né E abençoar E o Senhor já me deu tantas coisas Que eu nunca pude ter, né Tipo E Que outras pessoas já tinham Mas o Senhor sempre gostou De me abençoar com Essas coisas, assim Não eram necessárias, mas Que eu gostaria de ter, né Coisas que eu Que eu apreciava, né E eu te agradeço mesmo Pelo seu carinho Sempre a sua humildade Com Comigo, né A humildade com A família Ou a sua simplicidade Mesmo tendo Muito Você sempre foi humilde e simples Eu te agradeço Pelas memórias Que o Senhor me deu Que o Senhor criou comigo A gente indo pro parque municipal Andar de cavalo Você Depois do parque A gente indo pro meu restaurante Comendo abacaxi com alface É Você sempre Me fez muito feliz Mesmo Você me dando meu primeiro piano Sei que Me deu essa Sei que tipo Acendeu essa chama, né Que agora é meu ministério Meu futuro Sei que Acendeu, né Você que começou Me plantou isso Meu futuro Você que fez Sempre me impulsionou, né A gente sempre passou muito aqui Então desde pequenininho Você Me lembrando assim Como eu sou Amado por você E sempre se importando Tanto assim Comigo Você Plantou uma semente Assim no meu coração Que eu não vejo a hora De você poder Colher, né Todas as vezes que eu ver você Eu quero que você possa Colher um pouco do amor Que você plantou Dentro de mim Eu quero te dar De volta Só um pouquinho Porque Que nem você fala, né Se Quando a gente fala De vovô eu te amo Você fala Não, eu te amo mais Eu te amo mais A gente fala Não, eu te amo até Jesus Aí você fala Não, eu te amo até Jesus na pontinha do pé Com a mão pra cima Mas não Eu te amo infinito Eu te amo infinito mais um Mas tipo Você sempre Achava uma maneira De superar, né O meu amor Assim por você Mas Eu queria Algum dia De alguma maneira Poder Te dar de volta Tudo que o Senhor Já me deu, sabe Poder te abençoar mais Por todas as coisas Que você não fez Só por mim Mas também Pelo beijar mim Pela minha família Então Obrigado, vovô Eu te amo Vô, eu queria te dizer Que tudo que você faz Eu gosto muito Que você alegra a gente Que você faz Tudo que a gente gosta Pelas foguinhas Que você faz Com a gente Que tudo que você faz Alegra tudo E eu sou a sua melhor amiga Eu sou a sua melhor neta Que eu já tive Eu fico muito emocionada Quando você fica vendo A gente Jogando bola Na casinha da árvore Fazendo tudo Que a gente gosta Vamos cantar outra Que a gente gosta Sim Vovô, nós te amamos Vovô, nós te amamos Vovô, nós te amamos Vovô, nós te amamos Quem ama o vovô? Vovô, nós te amamos 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 Eu acho que o maior privilégio é a promessa mais gloriosa de Deus para a nossa vida Enquanto estamos vivos Porque a palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa E é um privilégio enorme esse, de ter a família toda salva Pai, essa canção eu compus Depois que você venceu o primeiro infarto E a gente celebrou junto, né? Eu lembro aquele mineirinho, aquele lugar cheio Quase um mineirinho também do lado de fora de pessoas Para a gravação do DVD Alegria E marcou muito essa verdade E você é isso, você é uma prova de milagre Eu quero cantar isso para você Obrigado Senhor Meu milagre chegou Minha vida mudou Meu milagre chegou Sempre cuidar de mim Mesmo sendo tão grande assim Sempre lembras de mim Me alegro em ti Me alegro em ti Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Para agradecer Para agradecer Nós não temos palavras Nós não temos palavra Pai, não Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras O meu milagre chegou O meu milagre chegou Aleluia 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 O Senhor é um milagre Nós te amamos Te amamos muito Parabéns por esses 50 anos incríveis Deus te abençoe Um beijo na sua barba branca, vovô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri